A fitoterapia e a homeopatia utilizam métodos alternativos para tratar doenças. E é este o assunto de hoje do programa que comemora um ano de volta ao ar. O Bem Viver começa agora! Olá, no Bem Viver de hoje ao vivo, nós vamos falar sobre a homeopatia e a fitoterapia. Explicar esses métodos alternativos e falar sobre os benefícios. Quem está aqui no estúdio para conversar comigo é o Dr. Núncio Sol, o médico homeopata. Dr. Núncio, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Prazer, meu. Então, já que a gente falou que você é médico homeopata, vamos começar falando da homeopatia. O que são os remédios homeopáticos? Bom, a medicação homeopática é feita através de produtos naturais, do reino animal, vegetal e do mineral. Esses produtos são captados da natureza de maneira mais pura possível e são processados de maneira específica para se transformar em medicamentos homeopáticos. É bom até a gente estar explicando a diferença de alopático e homeopático, não é verdade? É, sim. Essa divisão, ela inicia-se na Grécia Antiga, na Ilha de Cosco, em Hipócrates, onde ele dizia que haviam duas modos de tratar. Uma que seria os contrários curam-se pelos contrários, que seria o modo alopático ou enantiopático, e os semelhantes se curam pelos semelhantes, que seria o modo homeopático. Então, tem essas duas linhas, né? Alopatia e homeopatia, que são linhas que têm princípios diferentes entre si. Você pode dar alguns exemplos para deixar mais claro o que seriam os alopáticos? Bom, os alopáticos, eles têm o princípio do contrário. Então, você tem, por exemplo, os antitérmicos, os antibióticos, né? Os antitérmicos para baixar a temperatura, os antibióticos são contra os micro-organismos, né? Os analgésicos para tirar a dor. Então, eles entram contrariamente ao sintoma que a pessoa está manifestando naquele momento. A homeopatia, não. Ela atua com sintomas semelhantes. Então, ela procura atuar dando ao organismo um medicamento que seja semelhante aquele que a pessoa apresenta os sintomas em função do seu processo de adoecimento. Quem quiser fazer perguntas aqui para o doutor Núncio, é só ligar no 3559-3903 e a gente está ao vivo no nosso site www.topcultura15.com.br. E doutor Núncio, você estava explicando a respeito da Grécia Antiga. Então, o homeopatia surgiu lá na Grécia Antiga? Ela começa, então, com a hipócrita de Cos, na Grécia Antiga. Ele usava as duas linhas. E depois ela desaparece no tempo, durante a idade, no final da idade antiga e idade média desaparece. Isso vai reaparecer no início, no final, no meados do século XVIII, com um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, onde ele começa a estudar a homeopatia através dos estudos gregos, de estudos também da Pérsia Antiga. E ele desenvolve ou reorganiza o método homeopático e começa a escrever e também utilizá-lo em seus pacientes. E como é que é realizada a manipulação do remédio homeopático? É diferente também, né? Ela é baseada em dois princípios, né? Da diluição, quer dizer, são altíssimas diluições, né? Você vai diluindo sucessivamente o medicamento e também o que a gente chama de sucções, né? Que são estímulos do medicamento com água para que as moléculas, então, desse medicamento, dessa substância, entrem em contato com a água, há uma inter-relação entre as moléculas e a energia desse medicamento é passada para a água. Então, o medicamento é feito, então, através da energia da substância que é passada para a água. Quando a pessoa é ingerida, essa energia, então, é reativada dentro do organismo do indivíduo. E essa diluição é como se diminuísse o efeito de um remédio alopático, por exemplo? Na química comum, sim, né? Porque a gente teria, então, dois princípios diferenciados. Então, a química e a física newtoniana que estariam mais relacionadas à medicação alopática e a química e a física quântica que estariam mais relacionadas à medicina, à homeopatia. Então, na quântica, quanto maior a energia, potencial de energia despreendida, maior a potência daquele medicamento, né? Ao contrário da química e da física newtoniana, que é onde você tem quanto maior a massa, maior a energia. Então, é uma relação contrária entre esses dois princípios. E é difícil fazer uma prescrição de um remédio alopático? É uma questão muito complexa, porque, na verdade, na homeopatia, a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então, você teria, então, como cada pessoa reage diferentemente aos estímulos externos e internos, a gente tem que encontrar um medicamento que seja específico àquela pessoa, àquela pessoa em sofrimento, àquele doente, e não à doença que ele manifesta naquele momento. Então, a doença em si é mais um sintoma. A gente procura ver como a pessoa sofre daquela doença e não da doença em si. Então, achar o medicamento adequado daquele indivíduo, algumas vezes, é um pouco difícil, um pouco mais difícil. Então, doutor Nusso, nosso papo sobre a homeopatia continua no próximo bloco e ele também vai falar sobre os fitoterápicos. Quem quiser fazer perguntas, é só ligar no 3559-3903. A gente volta já! A gente volta já!